Eu já tenho uma imagem aqui, que eu coloquei, essa imagem eu já fiz há algum tempo. Esse é um outro exemplo com aquele mesmo tipo de pincel, que eu fiz o mesmo efeito, mas de uma forma diferente, escrevendo um texto manualmente. Aqui nós estaremos escolhendo a largura de 400 e a altura de 800 pixels. Bem, para começar, nós vamos aqui, ferramenta de seleção, o que é isso? Eles selecionam objetos. Aqui tem mais recursos? Sim, mas isso você vai aprendendo com o tempo. Primeiro clique, CTRL A. O que ele fez? Ele selecionou. Como sabemos que ele selecionou essa página? Pelo tracejado em volta dela. Você virá aqui em seleção, ou clicará com o botão direito do mouse em seleção. Aqui ele te dá várias opções relacionadas à seleção. Eu quero estar encolhendo. Cliquei no botão direito, seleção encolher. Aqui estarei escolhendo 20 pixels. Aqui ele te pergunta, encolher a partir da borda da imagem? Sim, já está marcado, eu clico OK. Pronto. Ele encolheu a seleção. Agora você virá aqui em Liga ou Desliga a Máscara Rápida. Você virá aqui em Pincel, que a gente já utilizou, mas estará escolhendo essa opção que já está aqui. Que é apenas um círculo e será pintado. Aqui a cor, você escolhe a cor preta e clica OK. Agora aqui, nas bordas de objeto, a gente vai estar fazendo alguns riscos. Desse jeito. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode estar fazendo cinco riscos de cada lado. Aqui no meio, também podemos fazer alguns riscos. É bem interessante você estar fazendo esses riscos variáveis, variados, para dar um efeito legal. Agora você virá aqui novamente e estará desativando. Você pode clicar aqui ou aperta Shift Q. Perceba o que aconteceu. Boa pergunta, né? Sim. O que aconteceu? Eu fiz a seleção, diminuí ela e clique em Máscara para estar fazendo alguns riscos. Essa máscara me auxiliou e ele reconheceu esses riscos. Agora, quando eu for pintar essa folha, ele não estará pintando tudo. Por exemplo, eu não quero pintar aqui dentro. Então, quando eu der um clique aqui nessa parte branca, ela pintará toda essa seleção. Menos essas outras de fora e aqui internamente. Isso é importante para dar um efeito ao nosso papiro de envelhecido. Agora você virá em Seleção, Distorcer. Aqui, ele te dá várias opções. Você já pode observar as opções que já estão aqui. A numeração, 127. Espalhar. É o número que, quanto mais alto, mais ele estará espalhando a seleção em OK. Ele começa a estar distorcendo a seleção. Faz alguns... Percebam que ele fez a distorção da nossa linha. Como eu vou ter uma distorção do número 15, ele distorceu bastante a minha seleção. Eu posso estar apertando CTRL Z. Pino novamente Seleção. E Distorcer. Clico OK. Pronto. Esta ferramenta, ela já distorceu a nossa seleção. Agora aqui em Tinta, aqui na Cor, você estará escolhendo uma tonalidade entre o amarelo escuro e o amarelo mais claro. Clique OK. Venha no balde de tinta e clique aqui. Não clique aqui fora e nem aqui dentro. Dê um clique. Pronto. Esse já é o começo do nosso papiro. O que que eu estarei fazendo? Estarei botando em Seleção. Clicarei o botão direito em Fundo. Duplicar camada. O que que ele estará fazendo? Estará duplicando essa camada que eu já criei. Ou seja, é uma cópia idêntica dessa camada que está na frente dela. Você estará modificando o nome para a frente. Isso te ajuda a reconhecer os seus objetos. Lembre de apertar Enter. Como eu não apertei Enter, ele mudou anteriormente. Agora, você irá clicar no botão direito do mouse. Irá em Filtros. Irá em Renderizar Nuvens. Plasma. O que que é isso? Ele dará um efeito a esse objeto que está selecionado. Que eu não deselecionei até agora. Mas não é esse objeto de trás. E sim a nossa nova camada. Você clicará em OK. Ele criou um efeito. Agora você virá em Cores. Desaturar. O que que você estará fazendo? Estará tirando a cor. Tirou toda a tonalidade de cores que tinha nesse objeto. Aqui, ele está selecionado a segunda camada. A frente. E aqui é a primeira. Você quer ver a primeira camada? Clique no olho. Este olho está falando que você está visualizando os dois objetos. Se eu clicar nele. Ele cancelou a visualização do objeto de cima. Que é a segunda camada. Mas ela ainda existe. Ela está aqui. Você só não está visualizando ela. E como eu estou clicando na camada de baixo. Toda e qualquer edição que eu fizer. Estará sendo aplicada apenas ao objeto selecionado. Assim que o GIP trabalha. Eu estarei voltando a exibição da primeira camada. Clicarei nela. E estarei vindo aqui. Opacidade. O que que é isso? É a transparência desse objeto. E estarei diminuindo. Quanto mais transparente ele for ficando. Ele mostrará o nosso objeto de trás. Você pode escolher ele mais claro. Ou um pouco mais escuro. Escolha entre. A partir daqui do centro. Para a frente. Isso dará um efeito ao papiro. Mais antigo. Ou um pouco mais novo. Essas linhas que eu fiz em volta. É para mostrar o envelhecimento desse papiro. Agora você poderá vir em seleção. E deselecionar ele. Pronto. O nosso papiro já foi criado. Você pode adicionar um texto aqui? Sim. Pode. Clique aqui no A. O A o que? O A que representa texto. Clique aqui. E escreva o texto. O GIMP. O editor de texto dele é assim. Você clica aqui. E ele abre uma caixa de ferramentas. E você digita o texto. Exemplo. De papiro. No caso. Ele reconheceu a última cor que eu utilizei. Você pode estar clicando aqui. Lembrando. Não é nessa primeira cor. E sim. Na cor. Do texto. Por que? Quando você clica em texto. Ou mover. Ou seleção. Aqui ele modifica as opções. E te dá as opções. Referentes a ferramenta que você está utilizando. Que nesse caso. É o texto. Bem. Clicarei em cor. E estarei escolhendo. Uma tonalidade. Mais para o marrom. E clicando no OK. Clicarei. Aqui. Em tamanho. Você pode estar modificando o tamanho da fonte. Caso queira mover essa fonte. Clique aqui na ferramenta de mover. E mova o objeto o quanto quiser. Perceba que se eu clicar errado. Ele move o objeto atrás. Não é o que eu quero fazer. Eu quero estar movimentando o texto. Então. Selecione exatamente no texto. Se você clicar aqui um pouquinho fora dele. Já seleciona o objeto de trás. Então é bom. Ter como referência. As letras. E estar colocando onde você quiser. Que nesse caso. Será aqui. Você também pode estar. Dando efeito de opacidade. Esse texto. Quando esse texto está selecionado. Ele dá as opções. Referente a ele. Aqui. Perceba o que muda. Por que? É a nossa. Frente. Do nosso objeto. Que foi definido. Esse tipo de. Esse tipo de. Esse tipo de opacidade. O texto. Foi adicionado como. Uma camada. Acima. Então se você quiser. Voltar a digitá-lo. Clique no A. E clique aqui. Você estará digitando o texto. Neste caso. Estarei escolhendo. Uma opacidade. Será essa. Virei em seleção. Serei clicando aqui. Pronto. Nosso papilho está criado. Agora nós estaremos. Expontando ele. Para estar visualizando. Esse texto. Eu não quero mais ele. Estarei clicando no botão direito. E remover camada. Pronto. Remover a camada de texto. Então só temos duas camadas. Você virar em arquivo. Salvar como. Aqui você está. Para adicionar o título. Que será. Papiro. Estarei escolhendo o formato. .jpg. E clicarei em salvar. Clicarei em exportar. Ele já está reconhecendo aqui. Para combinar camadas visíveis. Ou achatar a imagem. Neste caso. Estarei escolhendo combinar camadas visíveis. E clicando em exportar. A qualidade. Estarei escolhendo 100. E salvar. Pronto. Vai estar entrando na pasta. E clicando no nosso papiro. Bem. Conseguimos criar um papiro. Os papiros podem ser feitos de várias formas. Este é um tipo. Podemos. De acordo. Com a tonalidade de cores. E com os efeitos. E a forma que ele foi desenhado. Você a partir desse. Desses recursos que você já aprendeu. Nesta videoaula. Você poderá estar lá. Estar fazendo um papiro diferente. Música Música Música